Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é frustrante o empate do Internacional contra o River Plate 2x2 no Monumental de Nunes e estava 2x1 para o Inter até os 47, 48 do segundo tempo, quando o Lomba acabou falhando. Logo o Lomba que nos colocou nessa Libertadores da América com grandes atuações do Brasileiro do ano passado que tem grandes atuações justamente nessa mesma Libertadores mas que hoje falhou e custou a vitória do Internacional, o Inter empatou 2x2, gol do Prato no último minuto dois gols do Sobbs e um gol ainda do Julian Alvarez no primeiro tempo. O Inter foi com uma equipe mista para jogar contra o River e cara, dá para tirar boas coisas desse time misto do Inter foi uma boa partida de vários jogadores e eu destaco um especial, Nonato. Que partida fez o Nonato? Jogando muito defensivamente, desarmando todas, saindo para o jogo, toque rápido, né? Deu uma dinâmica diferente ao meio campo do Inter e fez total diferença. Eu dei uma pesquisada em alguns tweets aí no Twitter, né? Do pessoal lá da Argentina, todos fascinados com a partida do Nonato E acho que dá para pensar numa titularidade desse jogador na vaga do Patrick Não que o Patrick esteja mal, né? Até porque ele tem feito bons jogos Mas o que o Nonato jogou foi uma enormidade e pode ser a peça que tanto nos falta naquele meio campo para deixar mais rápido, com uma transição mais rápida da defesa para o ataque Então estou também impressionado com a partida do Nonato O Lindoso também, muito contestado, mas jogou muita bola hoje Ao lado do Torado, numa função um pouquinho diferente Uma segunda função de meio campo, mais Edenilson E o Lindoso, para mim, fez um grande jogo também O Iago bem no jogo, o Moledo bem no jogo Sobis muito decisivo Foi um golaço de fora da área, lembrando o velho Sobis Um gol de pênalti E o Nico também fez um bom jogo Mas nós pecamos nesses dois aspectos Uma falha do Lomba individual Uma falha grotesca Eu vou deixar passar porque o Lomba tem muito mérito E tem muito crédito ainda Pelo que ele já fez pelo Inter E por termos colocado até aqui E porque não era um jogo muito decisivo Porque poderia custar a classificação uma falha dessa Numa fase mais avançada da Libertadores E também o Potker Eu sou um cara que gosta do futebol do Potker Mas está deixando a desejar Hoje o Inter poderia ter matado o jogo Ter feito 3x1 na casa do River E o Potker acabou tomando a decisão errada Fez o mais difícil, driblou todo mundo Ganhou de todo mundo na corrida E era só servir o do Alessandro Ele perdeu o gol E na jogada seguinte o River empatou Então são pequenos detalhes Mas eu saí muito feliz desse jogo contra o River Acho que o Inter mostrou que tem grupo Mostrou que tem qualidade Mostrou que tem boas peças E que com reforço ainda por chegar O Inter pode ir muito longe Nesse 2019 dentro da Libertadores da América E eu fico com essa visão Claro que estou frustrado pelo empate Mas eu prefiro ficar com o copo meio cheio Do que com o copo meio vazio Então muito legal a atuação do Inter E o empate contra o River Plate em Buenos Aires Vamos para as notas? Lomba, vou dar uma nota 3 para o Lomba hoje Falhou para mim nos dois gols O primeiro gol também é uma falha Sai e fica no meio do caminho Abre brecha para tomar o gol de cobertura Então para mim nota 3 O Zeca Vou dar uma nota 6 para ele Falhou em alguns momentos do jogo Mas ele tem mantido uma evolução Está crescendo de produção o Zeca Moleto nota 7 Coeça nota 7 Muito bem no jogo os dois O Iago nota 7 também Fez um grande jogo Dourado nota 7 Lindoso nota 7 O Nonato nota 8,5 Fez um grande jogo Foi o melhor em campo Disparado Junto com o Sobbs O Sobbs fez dois gols Mas vamos continuar nossa análise O Nico nota 6,5 para mim Um pouquinho abaixo dos demais Poderia ter feito um gol no primeiro tempo Que fez falta Parei de nota 6 O Sobbs nota 9 Junto com o Nonato Era o melhor em campo Vou dar o posto de melhor em campo Para o Sobbs pelos dois gols que fez Foi decisivo Entraram ainda no jogo O D'Alessandro Que fez muito pouco Não dá para analisar O Potker também entrou E não foi bem Vou dar uma nota 5 para o Potker E o Patrick Para mim sem nota Não deu para ver muito do Patrick Assim como o D'Alessandro Entraram já na reta final do jogo Bom, agora é Inter e Cruzeiro Domingo pelo Campeonato Brasileiro Nós temos que nos recuperar É jogo decisivo no Beiraíl Tem que estar cheio Vamos apoiar Porque o Inter também tem tudo Para fazer uma boa campanha No Campeonato Brasileiro Valeu Abraço Deixe teu comentário aqui sobre o jogo Deixe o like Te inscreve no canal E ativa as notificações Tamo junto